Música É isso aí galera! Estou aqui em São Paulo Deixa eu contar como é que vai ser os próximos dias, beleza? Vou pôr a câmera aqui ó, em cima do painel do carro E aí nós vamos conversando Nossa, mas que carro que é esse que você tá? Beleza, vou mostrar aqui antes de começar o assunto Eu acabei de sair de um evento da Fiat Um evento de fim de ano Hoje é dia 20 do 12 Eu não sei que dia que vocês vão estar vendo esse vídeo Mas hoje é dia 20 do 12 Como vocês estão vendo aí Deixa eu limpar a lente da câmera Beleza, acho que agora melhorou Eu estava em um evento da Fiat Como vocês podem ver, por quê? Porque eu ganhei um presentinho da Fiat Ah, mas como que eu posso saber se isso é da Fiat ou não, né? Precautar em movimento Deixa eu fazer as coisas devagarzinho Aí depois eu comento do carro Olha lá Virei a caixa E o que que apareceu? FCA Um presentinho da FCA É o quê? É um almoço de fim de ano Porque hoje é dia 20 do 12 Daqui a pouco é Natal E daqui a pouco vai virar 2018, né? Ou seja, a gente está 10 dias do ano que vem, né? Hoje Então hoje foi almoço Por isso que eu estou bem vestido Porque eu nunca ando assim Eu sempre ando mulambento de chinelo Olha como é que eu estou hoje, ó Com uma camisa chique Né? E também de calçado, ó Realmente o tempo eu estou descalço E o carro que eu estou é uma Rover a óleo Dá pra ver aí, ó É uma Range Rover Vogue a óleo Carro bem luxuoso Como vocês podem ver, né? Combina com o traje que eu estou Mentira, gente Eu não sei nada disso Então aqui Eu estou com uma Vogal som Meridian Eu adoro esse carro com som acenado, né? E eu estou andando num bairro de rico ainda Estou andando no Jardins, né? Que é um dos melhores bairros aqui de São Paulo Tem o Head-Up Display aqui na minha frente Então ele mostra a velocidade que eu estou Né? E eu estou seguindo o Waze Não quero fazer propaganda em nada É que o Waze funciona melhor aqui Então Mas deixa eu contar sobre os próximos dias Deixa eu colocar a câmera Na minha cara Pra gente conversar, beleza? Tá bom assim? Eu sei que o volante está perto Mas deixa eu baixar o volante aqui Só pra vocês me verem melhor Pronto, eu baixei o volante no máximo Quer que eu abra o teto? Eu abro o teto Tá meio nublado mesmo, né? Olha só que legal Vamos abrir o teto da Rover a óleo Bom, galera Esse carro aqui, gente É um carro caríssimo Esse carro custa, se eu não me engano 690 mil reais 690 É o preço de um apartamento desse aqui Que nós estamos vendo O que? De um apartamento velho desse aqui? Será que não custa, gente? Nada conta quem mora em apartamentos velhos Dizem até que os apartamentos antigos Tem melhor sala Essas coisas, mas Será que custa? 700 mil um apartamento desse? Não sei Talvez por ser nos jardins, não Às vezes custa até mais Mas, enfim O preço de um apartamento, bom É, 700 mil reais Acho que a casa que eu moro Custa esse valor? Não sei Vou até perguntar pro meu pai depois É... Enfim Estou com esse carro aqui No jardim Estou parecendo um milionário Andando aqui Olha, gente Coisa esplêndida, né? É um esplêndido esse carro Mas, enfim Vamos comentar Sobre o que Está por acontecer Aonde eu estou indo agora Por que, quando, onde E como Eu estou indo Numa concessionária da Audi Mas a Audi Não tem nada a ver com isso Eu estou indo Numa concessionária da Audi Comprar um negocinho lá Vocês vão entender por que Hoje é dia 20 Dia 22 Vai sair um carro Pra mim ir pro Pará Nossa, vai pro Pará de novo? Vou Vou pro Pará De novo Alter do chão Santarém Quem é de Santarém Opa, um salve Quem sabe a gente não faz Encontro em Santarém Se tiver alguém de Santarém Assistindo o vídeo Bom, deixa eu comentar Essa rover eu vou devolver amanhã Amanhã é dia 21 Vou devolver amanhã E dia 22 Eu pego Uma Hilux SRX Está autorizada A ir até o Pará Ou seja, eu vou rodar 10 mil quilômetros Com essa Hilux Portanto Eu vou fazer um plano Legal Vão ser 10 mil quilômetros Com esse carro Então eu vou filmar A cada mil quilômetros O que vai acontecer E pode ficar tranquilo Que vai acontecer muito rápido Então eu vou filmar Saindo da fábrica com ela Dia 22 Tudo certinho Pegando ela Os primeiros Vou zerar o odômetro E eu vou zerar E deixar sempre ali Pra vocês verem A quilometragem que a gente rodou O carro desde que retirou o carro Então vai ser Incessantes vídeos Indo pro Pará Bem mais legais Que aqueles que nós fizemos Com o Renegade Então vai ser bem bacana Então fiquem de olho Que backstage Vai ter bastante novidade Bastante coisa legal Pra gente assistir Nossa, mas por que você não filmou Essa rover? Ah, galera Olha aí, ó Né? A rover é legal também Posso filmar Mas isso aqui é carro de rico O povo diz que não gosta De assistir carro de rico Então a gente nem filma Eu acho que até Assim, o povo já acha Hilux carro de rico Não que não seja Realmente é carro de rico Se Hilux já é carro de rico Você imagina então Que que era uma rover dessa De 700 mil reais A óleo Coisa mais Chique do planeta Então Eu tô filmando aqui mais Aí, ó O carro pra você ver Os bancos, né? Eu também não vou dar Muitos detalhes aqui Que isso aqui teve avaliação Eu e o Léo já filmamos Né? Ixi Ah, não Ele sugeriu um caminho melhor Ó, daqui 4 minutos A gente chega Então beleza Então Eu tô indo lá na Concessionária Audi Agora Exatamente Como a gente vai pro Pará Né? É... Vai pegar a Transamazônica Vai na Akulama Vocês vão achar viadagem Mas é... Essas coisas todas Mas eu tô procurando Um... Aquele champuzinho Eu fui na Toyota Atrás do champuzinho Original da Toyota Pra pôr na Hilux já E eu não achei Lá eles não tem Eles usam de uma marca Terceirizada Eu gosto da marca Que faz o dela Entendeu? Que é mais eficiente Funciona melhor Então... Eu sei que o da Audi É bom O da BMW É bom O da Land Rover Também eu acho que é bom Eu experimentei desse carro Não, olha isso aqui gente Olha a névoa Que esse carro solta Como sei lá Para a visão E vem um cheiro Muito agradável Pra dentro do carro Impressionante O cheiro é muito agradável Então eu acho legal Essas coisas E não é caro gente Ah você vai comprar Um negócio Muito caro Não, não é caro Pode ficar tranquilo Que não é caro Nossa o povo O povo não entende nada O povo tá vendo Com essa puta câmera Na mão aqui Com uma Rover O povo deixa Nossa o seguro é retardado Além dele tá numa Rover Quer ficar filmando Tudo o que acontece Mal sabem eles Que esse carro É de imprensa Não é meu E o que eu tô fazendo É um daily vlog É um backstage né Então a gente tá andando aqui Nas ruas do Jardim Europa Um habitat natural De uma Rover Dessa de 700 mil reais Né Olha que legal Olha que coisa chique Olha esse volante Que coisa legal Muito bacana E ela anda bem Vamos dar um pé fundo Anda Opa Acelerou demais Mas ela anda bem sim galera Bem legal Então eu tô indo lá Numa concessionária Eu tô indo lá Numa concessionária Da Audi Ver se eles tem O cheirinho deles lá Não Olha o som desse carro Gente Incrível Então eu vou lá Comprar um shampoo Original da Audi Vou ver também Se tem na Land Rover Ah vou comprar um de cada Vou experimentar Vou fazer um teste Eu gosto de shampoo De limpador Né Eu já tenho Da BMW Da Mini Que é o mesmo produto Só muda a embalagem Então eu vou comprar um da Audi Vou comprar um da Land Rover Vou experimentando a viagem Essas coisas Olha só que legal A Toyota não tem Se a Toyota estivesse Eu ia experimentando Por que experimentar? Porque se a gente vai pegar Lamba Vai pegar muita terra Eu vou acabar experimentando Isso aí Nossa eu odeio Esse sensor de funcionamento Ativado Pois é galera Aqui está o vinho Que eu ganhei da FCA Da Fiat Chrysler Automóveis Olha um vinho Reserva Carmen Premiere Vocês entendem de vinho? É bom esse vinho ou não galera? Eu não sei qual que é a origem disso aqui Uruguai parece Não sei Estou chutando Eu não entendo de vinho Se alguém souber entender de vinho Comente conosco aí Se esse é vinho bom ou não Se fosse um carro Seria que Se esse vinho fosse um carro Seria Que carro né? Vocês que entendem de vinho ainda Então Olha o teto dela Que legal Esse carro é esplêndido Gente Olha o acabamento Esse carro é muito legal Dessa Rover E ela é muito econômica Muito econômica mesmo Esse carro faz tipo 10 na cidade Incrível Não Olha o barulho Da seta do carro Parece um sino de igreja Tem 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 Muito legal Estou aqui Olha a loja da Ferrari Olha uma Sport Aqui Não A nossa Vogue quebra Com esse Sport Ela está fazendo uma brincadeira Com o amigo meu Não Esse carro custa 700 mil Quero ver eu cruzar na rua agora Com um carro mais caro que esse Não tem Pode ver Olha lá Corsa custa 20 mil Paginheiro TR4 30 Olha um Mini Esse aí deve ser 90 mil Olha uma X1 ali Deve ser sei lá 100 mil Olha Polo Nossa Já tem um Polo Novo na rua aqui Polo Novo é o que? É 60 mil Captivo Ela não chega perto Do valor desse carro Quanto que é esse Golf Variant? É 110 mil? Zero? Não sei 120? Não passa Essa Mercedes Aqui Não sei qual que é o valor Dessa Mercedes A gente entrou na Avenida Europa Agora a gente vai trompar No farpado Quer ver? Quer ver a gente trompar No farpado? É simples Pronto Rolls Royce Já quebrou com a gente Custa 3 milhão de reais Ai meu Deus Eu quero vir aqui Como é que eu faço? Quero ir na concessionária da Audi Pronto Já deu Olha o Land Rover aqui Depois a gente vai Um olhão E o outro Beleza Galera Deixa eu entrar aqui Olha só Já tem um R6 Peru Já tem um monte de coisa legal Ah mas eu nem preciso filmar Filmar no Audi Pra vocês Porque Porque A gente toda vez A gente pega a Audi Então Deixa eu ir lá atrás Do produtinho Aí eu vou ver se eu achei Ou não o produto Beleza galera? Não Trompemos Trompemos no farpado Se vocês quiserem vir aqui na Audi Nossa Medo de bater Não tem uma figueira gigantesca ali Pra bater ali Não Aqui não tem peça à venda Aqui é somente carro Galera Então Ela falou pra ir lá na Audi Do Morumbi Mas eu não vou lá agora Nem a pau O que eu vou fazer? Eu vou na Rover aqui do lado Aqui 5.9 Ficou legal Posso virar pra frente também Pra vocês verem o que eu tô vendo E esse capozão monstro aí Da Vogue Ah eu vou tentar ir na Rover aqui do lado Vamos ver se dá certo Então vai ser uma confusão dos diabos Saí daqui Mas vamos ver Uma confusão dos diabos Uma movimentação Muito grande Vamos ver se dá certo Acho que vai dar certo Ah deu certo É uma hora que esvazia Não tem jeito Então vou entrar na Rover aqui do lado Nossa já tem uma nova aí Não sei qual que é Bom vou entrar aqui Nossa tem uma SVR bonita Bom eu vou entrar lá Aí eu vejo Se deu certo ou não Beleza galera Opa Música não pode Galera Nós terminamos o desfecho do limpador de parabrisa Você deve me achar muito besta Não é possível Mas enfim Fui lá na Land Rover Não tinha Lá não tem Tem que ir lá no Morumbi Tudo é no Morumbi Impressionante Bom O que que eu fiz Eu fui lá na Scioli Peças originais Chevrolet E comprei algumas coisas Que eu queria pra Montana Então eu comprei pra Montana Isso aqui Que é O negócio de visualizar a marcha do câmbio Isso aqui Tá vendo Tá no plástico Porque o da Montana tava trincado Aí eu comprei um Opticlin Que é o sabãozinho da Chevrolet Eu já uso e acho muito bom Que é da Cedelco E eu comprei também um kit visibilidade Olha só que legal Gostei da Chevrolet Aí ó Kit visibilidade Bem interessante Que já vem um Opticlin Mas eu comprei outro só pra Isso aqui eu acho que eu vou testar na Montana Isso aqui eu não vou nem levar pro Pará Tem quatro negocinhos ali Eu não sei direito Pra que que servem esses quatro negocinhos E agora eu tô indo pra cá Olha O que que eu vou fazer Lá em Campo Grande Eu compro essas coisas Entendeu O da Land Rover E o da Audi Eu vou na concessionária lá É uma concessionária só Que faz tudo Eu não vou Aqui é muito trânsito Gente Não dá pra fazer essas coisas aqui Muito trânsito Muita correria Não dá Deixa eu cuspir meu chiclete Não dá gente Infelizmente Não dá Então isso aí eu vou deixar Ah vai ver lá em Rambanha Tudo é no Morumbi Fui aqui no Jardim Foi aqui no Jardim Esse aqui perto de casa Nada Fui na Toyota Nada Bom, mas pelo menos eu comprei aqui uns negocinhos da Chevrolet Aí não foi caro Não foi caro Eu só gasto muito dinheiro com o carro Não Olha lá Foi tudo Deus sabe quanto Trinta reais Tudo Tudo isso aqui Foi trinta reais O sabãozinho da Chevrolet O sabãozinho da Chevrolet foi quatro O mais caro foi o negocinho do câmbio Ai, ai, ai Olha esse ônibus aqui Sai daqui Praga Vamos esmagar Eu com essa chalana desse tamanho aqui Quase que me esmagaram, velho Vem esse ônibus Vem um caminhão do lado de cá Olha aí, ó Essa aqui é a Avenida Angélica No Higienópolis Tem até uma avenida que chama Higienópolis aqui Que é a avenida do shopping Mas o bairro em questão também é Higienópolis Gente, eu não sabia que a Scioli é tão perto aqui do Higienópolis É só você descer essa Angélica, virar à direita Andar um pouquinho mais E pronto, você já tá na Scioli A Scioli, pra quem não sabe É um distribuidor de peças originais Chevrolet Muito legal E aí, galera Vocês estão contentes com os backstage? Tá bom? Tá gostando? Deixa eu podar esse ônibus aqui Bom, a minha intenção era virar aqui Mas já tem alguém do meu lado Eu vou dar um jeito Ó, tem um Hummer ali, ó É legal ver os carros que rodam em São Paulo Tem um Hummer ali Ó, um Jetta O Hummer é blindado ainda O Jetta também era blindado, parece Ó, Civic Fit Ó, um Guille Carro chinês Bom, espero que a mulher do Fox deixe eu passar Meu Deus do céu Porque eu preciso virar à direita Um motoboy já entrou na minha frente Deixou Bom, eu sinalizei pra ela Sinalizei não A seta tá ligada E eu meio que embiquei na frente dela, né É só ela Isso é cortez de me deixar entrar O sinal ainda está vermelho Abriu Ai, deixou, graças a Deus Ó, tá vermelho pros pedestres Mas, né, vai Vai, pode passar Não tem problema nenhum, não Beleza Passou Vamos lá Mas tá vermelho Os tal pra pedestre Mas de qualquer maneira A gente tem que dar a cortesia, né Ó, uma Evoque blindada A gente tem que pensar De como que os carros aqui Eles são todos blindados Ó, um Mini Um Cauterman, né Ó, um Fusca com roda de Porsche É isso aí, ó São Paulo Vocês gostaram do rolê com a Rover a óleo? Legal, né Ó, um Subaru Carro que a gente não vê em Campo Grande Muito difícil Você vê um Subaru em Campo Grande Ai, o povo fica Olha um bravo amarelo passando ali Depois o povo fala que os carros não estão coloridos, né Ó, o tanto de carro azul, vermelho Acabou de passar um amarelo É claro que os pretos dominam Ó, tem um preto do meu lado Esse aqui já é preto Aquele da frente é preto Tem outro preto aqui atrás Os carros pretos e branco, né Eles dominam Outro branco aqui Mas eu acho que anda bem colorido Assim os carros Não, aqui ó Esse carro tá dando uma avaria Ele dá Ele dá Com as faixas vermelhas Bonita, hein É um completo com teto solar De lençóis paulistas Aí eu tenho uma vaga aqui na frente de casa Vamos parar aqui Já já adivinha quem que tá chegando A touro, a óleo Bom, é isso aí, galera Ó, N Deixa o carro descansar no N Ó, descansou Aí você põe no P Engrava com esse carro Só de você pôr no N e no P O carro já desliga Você não precisa nem apertar o Start-Stop Aí você abre a porta A suspensão baixa, ó Com o carrinho pra baixo A suspensão tá baixa No meio a suspensão tá média Aqui é a suspensão off-road O carro fica bem alto do chão É... Beleza, galera Bom, deixa eu comentar só por último Com vocês aqui Enquanto eu arrumo minhas coisas Aqui dentro do carro É... Eu vou fazer um backstage agora Quando a gente for pegar a Hilux Entendeu? Aí eu vou mostrar a viagem Indo pra Campo Urante Que vai eu, meu pai e meu tio Né? Então, deixa eu pegar aqui meus brindes Esse carro aqui eu vou devolver ele amanhã Essa Rover Eu vou devolver ela amanhã E aí vocês não vão ver mais a Rover Vocês vão ver ela só na avaliação Que eu vou fazer no canal mais pra frente Beleza, galera? É isso aí E até... Até o... Deixa eu pegar meu cabo SP Até o vídeo da Hilux Que eu vou começar a fazer Eu não sei quando que esse vídeo vão pro ar Mas em breve Beleza, galera? Deixa eu... Fechar a Rover pra vocês verem Né? Vou mostrar ela por fora Que vocês não viram ainda, né? Ela só deu a taca-chave no bolso Eu tranco ela e o retrovisor fecha Beleza? Ó aí a frente dela pra dar uma registrada pra vocês Né? Placa de Itatiaia, Rio de Janeiro É uma Vogue Esse é o carro que a gente tava passeando aí Nas ruas de São Paulo É uma Vogue Black Então ela tem todos os detalhes pintado de preto Inclusive o emblema da Range Rover E... A bandeirinha da Inglaterra preta também Bem interessante É isso aí, galera Falou! Tchau!